Olá, sou o Igor. Estamos no 22º Congresso Brasileiro de Ergonomia e estou aqui para apresentar o meu trabalho a respeito do aperfeiçoamento do cockpit de uma aeronave tipo Home Built, utilizando critérios ergonômicos, com a ajuda da orientação do professor Matheus pela Universidade de Brasília. Bom, enquanto se trata de ergonomia, é importante entender o posto de trabalho do usuário. Por isso foi necessário estudar projetos de aeronaves, entender qual é a missão da aeronave a ser desenvolvida, qual é a regulamentação que a aeronave está sujeita, no caso é a RBAC-103, para que assim, utilizando de ferramentas computacionais como o CATIA, pudéssemos realizar um mock-up e investigar o alcance, o conforto, a visibilidade e possíveis indisposições do piloto. Bom, então a partir de entender o posto de trabalho, nós realizamos uma pesquisa de mercado, certo? Identificamos alguns pontos importantes para poder aprimorar o conforto da aeronave Home Built. Então, por exemplo, aqui nós identificamos uma postura totalmente ereta, certo? Sem nenhum ângulo de inclinação, tanto nessa aeronave quanto nessa aeronave. Aqui nós identificamos que não possuem também encosto para o pescoço, o que provoca certas indisposições. Nessa aeronave nós identificamos que o alcance para o painel é longe, então ele não tem o alcance correto. Então, a partir desses pontos é possível utilizar ferramentas computacionais para a gente poder mitigar esses pontos. Então, para atingir esse objetivo, também é importante nós estudarmos as posições iniciais que as referências bibliográficas trazem para nós. Então, quando nós estudamos o livro, por exemplo, do Bud Munson, ele traz uma posição inicial para o piloto de uma aeronave em geral. Já o Badai Adin, ele traz três posições. Uma para uma aeronave de grande porte, né? Que está situada no canto superior esquerdo, né? Uma mais para pequeno porte, certo? Que está no canto superior direito. E a mais embaixo que representa uma posição mais para planadores. Então, a partir desse momento, nós temos posições que nós podemos iniciar um projeto. Então, dessa maneira, a partir do momento que nós conseguimos encontrar uma posição inicial, assim como foi dito no slide anterior, o autor Barros e a norma ARP 4101, elas conversam entre si com requisitos, com critérios, com que a posição do piloto seja melhorada. Então, o autor Barros traz alguns pontos como regulagem, certa visibilidade, e a norma também trabalha em sincronia com isso. Então, entender a posição do olho, entender o ponto de referência do assento é importante para que a gente consiga realizar a melhor posição possível em uma aeronave homeboot. Então, continuando o que foi falado anteriormente, a norma SAI, ela traz alguns passos, certo? Para que nós temos uma primeira posição, né? Para colocar o painel de forma assertiva da visibilidade do piloto. Então, aqui estão alguns passos importantes que foram utilizados para a posição inicial do piloto, segundo a norma SAI. Então, a partir desse momento, é possível nós introduzirmos o manequim do percentil 95 masculino e do percentil 50 feminino dentro do cockpit de uma aeronave. E assim nós identificamos que o alcance da aeronave, ela está correta, ele consegue alcançar todos os instrumentos do painel. Então, também utilizando outra ferramenta do CATIAS, utilizamos a ferramenta VISION, certo? Para nós verificarmos se a visão do painel está certa e realmente ele consegue visualizar todo o painel, tanto o percentil 95 masculino quanto o percentil 50 feminino. E o ângulo em relação à horizontal está de 10 graus. E nesse sentido, nós conseguimos já de cara fazer um acerto e não precisar mudar a posição dos manequins. Então, para o conforto, utilizando a ferramenta RULA análise, nós conseguimos aprovar o conforto, que esse conforto está aceitável e que nós podemos passar para o próximo passo do projeto. Apenas nós temos que melhorar realmente esse ponto do estofamento para percentil menores que 95. E todos esses estudos, eles trouxeram alguns pontos para a gente, certo? Uns pontos que têm que ser mitigados, certo? Que é as regulagens dos pedais e o ajuste do assento para percentil menores que 95. Eles vão precisar de alguma almofada, de estofamento para poder sentar na aeronave, para poder utilizar a aeronave, certo? Mas os pontos principais, que é o alcance, a visibilidade e o conforto, nós conseguimos validar com a ajuda de ferramentas computacionais. Então, dessa maneira, eu concluo a apresentação do projeto e agradeço a presença de todos. e agradeço a todos.